Bom dia a você que nos acompanha em todo o Brasil. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome tem o grande desafio de coordenar as ações interministeriais do Plano Brasil Sem Miséria. Mobilizando os gestores estaduais, municipais, do Distrito Federal e os conselhos. O principal foco é a efetiva cidadania de 16 milhões de brasileiros que vivem com uma renda familiar per capita de R$ 70,00 mensais. O Plano Brasil Sem Miséria tem ações nacionais e regionais baseadas em três eixos. Garantia de renda, inclusão produtiva e acesso a serviços públicos. A política de assistência social terá um papel fundamental na consolidação do acesso aos direitos de cidadania dessa população. Para falar sobre este assunto, convidamos Eutália Barbosa, que representa a Secretária Nacional de Assistência Social, Denise Colim. E você que nos acompanha pode participar pelo telefone 0 operadora 613799 5863 5864 5867 5868 ou pelo e-mail tele arroba mds.gov.br. Bom, obrigada, Eutália, por sua participação conosco na conferência. E a atual proposta de governo para enfrentamento à pobreza se expressa no Plano Brasil Sem Miséria. Como que essa política de assistência social contribui para a consolidação dos objetivos do plano? Bom, bom dia. Bom dia a todos os telespectadores que nos ouvem, nos assistem, principalmente trabalhadores e gestores da política de assistência social. Bom, o Plano Brasil Sem Miséria, que foi lançado pela presidenta Dilma, é um plano que tem como estratégia a articulação de diversas políticas setoriais, diversas políticas sociais articuladas no objetivo de erradicar a extrema pobreza de mais de 16 milhões de pessoas ainda existentes no nosso Brasil. A política de assistência social tem se colocado como uma política estratégica dentro deste plano. É uma política pública que tem garantias constitucionais inserida no sistema de proteção social brasileiro e atualmente ela entra no plano com uma série de metas a serem cumpridas até o ano de 2014. Nós dissemos que a política de assistência social é estratégica porque ela tem duas dimensões importantes. A primeira dela é a sua dimensão protetiva, porque ela é escrita na Constituição Federal como uma política de proteção social. Portanto, dentro da sua atribuição enquanto política de proteção social, ela tem o objetivo de prover mínimos, mínimos condições básicas necessárias para que a população usuária dessa política consiga acessar os demais direitos. Então, é uma política que trabalha nessa perspectiva, nessa dimensão protetiva, uma organização de uma série de serviços, uma série de ofertas que propiciem o acesso dessa população aos demais serviços e aos demais direitos ofertados pelas demais políticas. Uma outra dimensão importante é a sua dimensão intersetorial, sendo uma política que vocaliza direitos, consegue atender a população em situação de maior vulnerabilidade, a exemplo dessas famílias e dessas pessoas priorizadas no plano Brasil Sem Miséria, ela tem uma dimensão intersetorial e isso é fortalecido pela sua capacidade de vocalizar esses direitos. Então, como nós estamos considerando que o público do Brasil Sem Miséria é uma população que ainda está invisível ao conjunto das demais políticas públicas, a assistência social entra com essa estratégia, inclusive de torná-las visíveis, de torná-las acessíveis aos demais direitos. Historicamente, colocadas à margem desse processo de inclusão ao conjunto dos direitos ofertados pelas políticas públicas. Um exemplo é populações que ainda não acessam, por diversas questões, por vulnerabilidade de renda, por morar em localidades de difícil acesso, o Estado ainda não chegou a essa população. E a política de assistência social tem esse papel estratégico, na busca ativa, na identificação, na vocalização desse direito para que essa população acesse os serviços. Essas seriam as metas da política assistencial? Na verdade, a gente considera essas duas dimensões como dimensões que colocam a política de assistência social nesse lugar estratégico de fazer com que essas populações acessem os demais direitos. Aqui se fala sobre o Sistema Único de Assistência Social e a importância de se expandir, de se fortalecer esse sistema. Como que o MDS pretende trabalhar com isso? A política de assistência social, como eu já disse, ela está pautada na Seguridade Social Brasileira, pautada na Constituição Federal, como uma política de direito do cidadão e dever do Estado. E aí, a ela cabe um conjunto de ações que garantam a viabilização desses direitos. Para que ela seja materializada, para que essas ofertas cheguem na população, o Brasil instituiu o Sistema Único de Assistência Social, um sistema público descentralizado, que tem a função de dar capilaridade para a política, de fazer com que as ofertas cheguem até a população nos quatro cantos desse país. E para isso, nós instituímos um conjunto de serviços, que nós chamamos de rede sócio-assistencial, um conjunto de serviços que são ofertados o atendimento a essa população. No Plano Brasil Sem Miséria, por considerar a política de assistência social como uma política estratégica, nessa vocalização, nessa identificação, na sua capacidade de atender e de atingir a população mais vulnerável, pelas suas características, nós, dentro do Plano Brasil Sem Miséria, foi possível a gente ampliar essa rede. A nossa rede é constituída por serviços, programas, projetos e benefícios, dentro do Brasil Sem Miséria, toda essa rede, ela, até 2014, ela vai ter uma ampla expansão, né? Há exemplos dos CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, que nós consideramos como a nossa principal base física no território, para que a população a reconheça como referência, para buscar e acessar esse atendimento, para que, consequentemente, ela seja... A dificuldade da população identificava esse ponto de referência aí? Não, na verdade, desde 2005 a gente vem implantando esse serviço, então hoje nós consideramos que o CRAS, ele já é uma referência materializada no território, né? Se a população ter acesso a benefícios sócio-assistenciais, benefícios transferentes de renda, exemplo do Bolsa Família, exemplo do benefício de prestação continuada, que é um direito constitucional. A população, ela tem o CRAS como referência para inserir os demais membros da família em programas ofertados pela política de assistência social e também, né? Para apresentar, né? Ali as suas vulnerabilidades que viabilizem acessar outras políticas. Então, hoje nós estamos ampliando até 2014 o nosso número de serviços no território, os CRAS, né? Essa base física, territorializada, que se concretiza como uma referência para que a população possa acessar. Nós temos também os centros de referência especializados em assistência social. Nós diríamos que dentro da hierarquia do sistema, é um serviço que atende população em situação de vulnerabilidade, mas em situação de risco mais agravado, né? Há exemplos de acompanhamento de famílias em situação de trabalho infantil, abuso e exploração sexual, violência doméstica. Então, nós consideramos como duas bases físicas no território, com hierarquia de atendimento diferenciada, mas que se complementam, né? No atendimento ao conjunto das vulnerabilidades. E vários outros serviços, né? Serviço para a população de rua, como centro de referência, a unidade de abrigamento para a população em situação de abandono, de risco. E o conjunto de programas e projetos, também ofertado, inclusive, pela rede não governamental, entidades não governamentais. Natália, nos municípios que ainda não existem, nem os CRAS, nem os CRAS, qual é a referência? A Secretaria Municipal de Assistência Social? Qual que é o ponto? Olha, hoje nós temos uma capitalidade de CRAS em praticamente todos os municípios brasileiros. Os municípios que não implantaram ainda, estão implantando agora com a realização das metas do Brasil Sem Miséria. Então, a referência, no caso, não tendo a base física, é a própria Secretaria de Assistência Social, que também oferta um conjunto de serviços e de programas onde a população pode ter a Secretaria como essa referência. A gente costuma brincar, né? Que para você... Brincar falando sério, né? Na verdade. Para que você possa acessar esses serviços e ter o seu direito vocalizado por essa política pública, você não precisa ir aos lugares que historicamente, tradicionalmente, a população ia, né? Às vezes até na casa do próprio prefeito, às vezes até nos gabinetes dos vereadores, não que esses não sejam gestores públicos que têm a responsabilidade também de orientar a população, mas hoje essa política tem um endereço de serviço, um endereço de equipamento que a população acessa a partir de conhecer o fluxo do encaminhamento necessário para isso. Como que o Ministério está trabalhando com essa questão desse fortalecimento desse sistema? Estou falando por periodicidade, porque são 16 milhões dentro do Plano Brasil Sem Miséria. 16 milhões. A intenção é alcançar esses 16 milhões. Isso. Está sendo feito de que forma? Por regiões? Qual que é o critério, qual que é o sistema que o Ministério tem usado para atingir essas pessoas? Olha, o Plano tem três eixos fundamentais, prioritários. Acesso a serviços, a partir do que a gente identificou nos dados colocados para nós, inclusive dados do IBGE, a população ainda tem dificuldade de acessar serviços. Nós ainda temos pessoas nesse país que não acessam, por exemplo, serviços básicos de saúde, serviços básicos de educação e, contraditoriamente, até os serviços da própria política de assistência social que se colocam uma das políticas mais estratégicas no olhar e na identificação dessa população. Então, o seu primeiro, primeiro não, não tem uma hierarquia, mas um dos seus grandes eixos é garantir e viabilizar acesso a serviços. Para isso, nós temos uma série de estratégias. Uma delas é a busca ativa, onde a gente diz que, ao invés do Estado, da população ir até o Estado, até o poder público, o poder público vai de forma itinerante, enfim, de todas as formas que é possível, acessar as populações que não acessam por vulnerabilidade extrema ou, às vezes, até por estar em regiões de isolamento. O outro grande eixo é o acesso à transferência de renda. O Bolsa Família foi ampliada para o conjunto dessas populações. Até 2014, não teremos nenhum desses 16 milhões sem acessar o programa Bolsa Família, o programa de transferência de renda importante que foi instituído nesse país, assim como o benefício de prestação continuada também, que é para idoso e pessoas com deficiência, recebem um salário mínimo. E o outro grande eixo importante é a inclusão produtiva. A perspectiva de que você possa colocar essa população a partir de uma série de estratégias de qualificação profissional, de organização de comunidades, para acessar o eixo da inclusão produtiva, tendo acesso a um direito de cidadania importante, que é o trabalho e o acesso à renda também, pela via da inclusão produtiva. A gente começou essa teleconferência falando da importância das ações interministeriais. Ou seja, é um processo que não anda sozinho. Como que o Ministério trabalha com outros ministérios para garantir essa capilaridade, para garantir que esses serviços cheguem efetivamente a quem precisa? Bom, é um plano nessa dimensão, com essa ousadia grande de, até 2014, erradicar a extrema pobreza, principalmente existente ainda nesse número de população, de famílias. Ele trabalha com esses três grandes eixos e o Ministério do Desenvolvimento Social, além dele ter ações específicas dentro do plano, na área da assistência social, da economia solidária, desculpe, da segurança alimentar, da inclusão produtiva, ele também é o coordenador do plano. Então, na verdade, ele é um ministério que, ao mesmo tempo que ele executa ações dentro do plano, mas ele também coordena o plano. São mais de 20 ministérios envolvidos, com frentes, Ministério da Educação, Saúde, Desenvolvimento Agrário, Ciência e Tecnologia, enfim, um conjunto de ministérios, um conjunto de ações na tarefa importante, pela via desses três eixos que eu acabei de colocar, inserir essa população e tirá-las da situação de extrema pobreza a partir do corte de renda de R$ 70. Só para a gente, um exemplo, uma família, agricultor familiar, por exemplo, que seja cadastrado no MDA para ter acesso a algum tipo de programa do MDA automaticamente, se ele estiver dentro desse perfil do produtor que precisa de uma renda extra, que precisa de uma ajuda, automaticamente esse cadastro que ele faz em um ministério já facilita a localização para que ele seja encaixado em outro programa, em outro ministério, como, por exemplo, dentro do programa do Ministério? Sim, na verdade, a nossa grande porta de entrada, é a palavra de ordem, vamos dizer assim, é a inserção de todas essas famílias no Cadastro Único, é o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, que ele se comporta dentro do plano e dentro da estruturação das nossas políticas também, como a grande porta de entrada. Nenhuma dessas pessoas, nenhuma dessas famílias ficará de fora do Cadastro Único. Ao inserir no Cadastro Único, tem uma estratégia de sistema de informação que ele comunica para os demais acessos. Então, ele é a grande porta de entrada, comunicando com sistemas específicos dentro de cada política. No caso da nossa política, por exemplo, a primeira porta de entrada é inserir no Cadastro Único, se ele não tiver. Inserir no Bolsa Família, se ele não tiver. Inserir no benefício de prestação continuada, se ele estiver dentro dos critérios do programa. Prioritariamente, inserir nos serviços da rede, da assistência social e nas demais redes também. E dentro da nossa política, nós ainda teremos um foco específico para aquelas que necessitarem, por exemplo, do acompanhamento familiar. Então, elas serão inseridas no nosso sistema de acompanhamento familiar, para além da sua necessidade nas outras políticas, inserção na educação, serviços de saúde, enfim, as demais políticas. Inserir nos programas voltados à inclusão produtiva, tanto urbana quanto rural, sistema de emprego. Enfim, é um leque de oportunidades que são ofertadas com esse olhar direto, com esse olhar prioritário para essa população. Então, por isso que eu digo que essa política tem um papel estratégico, porque vai atuar diretamente no trabalho de busca ativa, vai inseri-la no acompanhamento familiar, nos casos que forem necessários, e vai acompanhar essa trajetória na inserção nas demais políticas. Natália, muito obrigada. E a nossa rede, ela será ampliada, inclusive a nossa teleconferência de hoje, voltada aí para os nossos trabalhadores e gestores da assistência social, inclusive para dizer dos aceitos que nós estamos abrindo agora. Os municípios, nós trabalhamos com adesão, é pautado no Pacto Federativo, os municípios, o governo federal financia os serviços, os municípios precisam aceitar para implantar lá no território. E até 2014 nós vamos ter uma expansão muito grande, que quem vai me anteceder agora nessa entrevista vai estar, inclusive, falando especificamente da expansão de CRAs, da expansão de CREAs, da expansão de Centro para a População de Rua, da expansão dos nossos serviços, tanto na área da proteção básica, que é o trabalho diretamente no território, como também para aquelas famílias em situação de risco mais agravado. Então nós temos aí um leque de aceitos para os municípios, abril do dia 7, os municípios fazem a adesão, aceitam o cofinanciamento federal, e a gente tem aí um tempo para a implantação desse serviço. Sem dúvida nenhuma, vai fortalecer a estratégia de erradicação da extrema pobreza, para que a gente possa atender integralmente os usuários dessa política e que demandam as demais políticas também. Obrigada pela sua participação com a gente na teleconferência. Eu é que agradeço a oportunidade e um bom dia para todos os telespectadores. Olá, estamos de volta com a teleconferência sobre expansão dos serviços socioassistenciais 2012 do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no Plano Brasil Sem Miséria. Lembrando que você pode participar conosco enviando perguntas ou sugestões pelos telefones 6137995863, 5863-5864-5867-5868 ou pelo e-mail tele.mds.gov.br. Neste segundo bloco estão comigo a Coordenadora Geral de Serviços Socioassistenciais, a família Maria do Socorro Tabosa, e a Coordenadora Geral de Apoio à Execução de Projetos e Serviços, Lídia Barbosa. Elas vão falar sobre a expansão, desculpe, do cofinanciamento federal para o serviço de proteção e atendimento integral à família, serviço também de proteção social básico e ações executadas por esquipes volantes, doação de lanchas de assistência social e cofinanciamento de manutenção, além também de projetos de construção dos CRAS. Bom, primeiro, bom dia, socorro, bom dia, Lídia, obrigada por participarem com a gente nesta teleconferência. Eu começo com você, socorro, por favor. Fale um pouquinho para a gente sobre esses serviços de proteção social básica que estão sendo ofertados e se há alguma novidade para os municípios e o Distrito Federal. Bom dia, Renata. Bem, nesse ano de 2012, a meta prevista no Plano Brasil Sem Miséria é de expansão de, basicamente, dois serviços da proteção social básica. Na verdade, um serviço principal, que é o serviço PAIF, o principal serviço da proteção básica que é executado nos CRAS. A proposta nossa é que, neste ano, todos os municípios brasileiros possam ter um CRAS cofinanciado pelo governo federal. E a segunda expansão são de ações executadas por equipes volantes, onde a principal ideia é de acesso da população, onde essas equipes serão equipes adicionais a um CRAS, que terá como função, basicamente, o atendimento, o deslocamento desse CRAS, o atendimento da população nas zonas rurais, comunidades ribeirinhas, quilombolas, enfim. Essas são as duas grandes expansões. E, para esse ano, a gente tem, sim, uma novidade. E essa novidade, eu vou deixar para a Lídia colocar para a gente, que ela está coordenando essa grande novidade. É uma grande inovação para o Sistema Único de Assistência Social. Lídia, por favor. Bom dia, Renata. Na verdade, nós estamos muito felizes, porque, neste ano, nós conseguimos elaborar um projeto que atende as especificidades da região amazônica e pantanal. Nós, em parceria com a Marinha do Brasil, nós desenvolvemos um projeto específico de uma lancha de assistência social. Essa lancha, ela vai ser responsável pelo deslocamento das equipes volantes nas regiões amazônicas e do Pantanal. Essa lancha, ela tem capacidade para 12 pessoas, tá? E o motor dela é a diesel. Então, essa é a grande novidade. Nós ficamos muito felizes por contemplar essa realidade brasileira dentro da proteção social básica. Quais foram os critérios para se, efetivamente, conseguir esse processo e que essas lanchas, efetivamente, comecem a trabalhar socorro? Na verdade, a gente teve, aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, uma resolução que pactuou, que ratificou a pactuação feita pela Comissão Intergestor de Partite dos critérios de partilha deste ano. Então, para a oferta do PAIF, para que todos os municípios brasileiros tivessem a garantia de ter um CRAS, um dos critérios foi esse, né? O cofinanciamento de CRAS nos municípios onde não existiam CRAS. Mas, um pouco mais de 100 municípios brasileiros. E o outro critério era a cobertura da população, né? Mais a expansão de CRAS intraurbanos. Então, foram pactuados dois critérios. O que tiver maior número de pessoas é que estaria valendo, né? Então, um é o seguinte. É o número de CRAS suficiente para cobrir o número de pessoas, de famílias cadastradas no Cadastro Único. Ou o número de CRAS suficiente para cobrir até 20% dos domicílios brasileiros. Então, esses dois critérios trabalham paralelos. O que tiver mais, o que tiver com a possibilidade de ofertar mais CRAS para o município, é o critério que vai valer. No caso da expansão de serviços executados por equipes volantes, o critério é o mesmo do ano passado, que é a extensão territorial, né? Basicamente essa. São CRAS onde tem um território, o seu território é distrito, é um território de maior, mais de 700 quilômetros quadrados. E que atenda a população quilombola, ribeirinha, comunidades rurais, né? Que estão em difícil acesso, com isolamento, enfim. E CRAS que tenham o seu número de profissionais adequados, conforme as metas de desenvolvimento dos CRAS pactuados para 2010 e 2011. São os dois critérios, basicamente, para essas duas expansões. Para o caso da lancha, a Lídia vai comentar. Então, para a lancha, vocês precisam ser municípios da região Amazônica e Pantanal que tenham aceitado, porque ano passado a gente já fez uma expansão de equipe volante, então que já tem aceitado a equipe volante, ou que aceitem agora equipes volantes nessa expansão, e que possuam, e que no censo suas, que anualmente a gente, o MDS disponibiliza, que é um questionário para levantar as informações sobre a rede de assistência, tenham respondido que a unidade já atenda comunidades ribeirinhas. Então, são esses os critérios. São aproximadamente 139 municípios, que 139 municípios estão elegíveis e poderão receber o financiamento. O financiamento, ele é mediante ao aceite do município, pelo termo de aceite, que está disponibilizado no site do Ministério. Então, ele aceita a doação da lancha, e em seguida, quando ele receber a doação da lancha, a gente começa a pagar a manutenção. O valor de manutenção é R$ 7 mil por mês, e é um recurso somente para custeio mesmo, e contratação de pessoal, do piloteiro, e manutenção da embarcação. Vamos falar um pouquinho, então, dos prazos, para que os prefeitos saibam o que eles têm efetivamente de cumprir, e critérios, algum critério específico que eles precisam de, além do aceite, é claro, mas algum outro critério que eles precisem de assumir, alguma outra responsabilidade, tanto em relação aos CRAs, quanto em relação às lanchas. Bem, em relação aos prazos, o aceite já está no ar, né? Ele entrou no ar no dia 7, e vai ficar até o dia 25 de maio, para o gestor. É importante o gestor lembrar que para que se efetive o aceite, o Conselho Municipal tem também que fazer a aprovação desse aceite. Então, o aceite tem duas fases. Uma onde o gestor faz o aceite dos critérios, o aceite exatamente disso que você colocou, dos compromissos assumidos, e o Conselho vai e aprova isso. Então, só mediante a aprovação do Conselho Municipal é que a gente começa a passar o cofinanciamento. Tem vários tipos de responsabilidades do gestor, né? No caso do PAIF, é desde ter uma instalação física adequada, conforme as normativas do sistema único, uma equipe completa conforme a NOB RH. No caso das equipes volantes, também é necessário ele ter uma equipe adequada conforme as normativas, que são dois técnicos de nível superior e dois técnicos de nível médio. Os de nível superior têm que ser um assistente social e um preferencialmente psicólogo, porque... E a gente exige, na verdade, um dos critérios de elegibilidade do município, que cerca de 400 municípios estão elegíveis a essa expansão de equipe volante. O CRAS tem que ter uma equipe adequada já, né? Porque essa é uma equipe adicional que vai reforçar o equipamento público e vai permitir que o coordenador organize as ações a ponto de essa equipe se deslocar no território, um território de 700 km², é um grande território, né? Onde provavelmente ele vai passar o dia inteiro ou dois dias fora, e o CRAS não vai fechar. Então, a principal responsabilidade do gestor, no caso da execução das ações executadas por equipes volantes, é ter uma equipe completa no CRAS. E que este recurso venha simplesmente para as ações dessas equipes volantes, né? Que possam... Ele vai poder utilizar esse recurso até 60% com pagamento pessoal também, né? Adquirindo, contratando profissionais para isso. E o restante do recurso vai ser utilizado com custeio dos serviços. Então, essas são as duas grandes expansões de serviços. E os contratos, né? Assim, o que o gestor se responsabiliza, ele vai poder acessar. Quando ele entrar no termo de aceite, ele vai acessar um link onde ele vai ter descrito todas as responsabilidades de gestão que ele deverá tomar em relação a esses dois serviços. Você falou que o essencial é que as equipes sejam montadas para garantir que quando uma equipe volante saia para trabalhar, o CRAS, que está ali estabelecido naquele município, não fecha, ele continua atrapalhando porque ele também precisa de prestar atendimento. Hoje, isso não existe. Hoje, a equipe é suficiente apenas para um tipo de atendimento, podemos dizer assim, né? É, na verdade, é o seguinte. Ano passado, a gente fez essa expansão. Então, a gente já está mais preparado para isso. O que a gente percebia? É que nos municípios que têm uma extensão territorial razoável, que o CRAS, vou dar um exemplo para você, ele referencia 2.500 famílias. É um CRAS de um município de pequeno porte 1. No entanto, essas famílias elas não estão concentradas na sede do município. Elas estão dispersas no território. E para o CRAS fazer esse atendimento, muitas vezes, essas famílias tinham dificuldade de chegar ao CRAS e para que o CRAS fosse a esses municípios, sempre ou ia um profissional só, ou se fosse os dois para fazer o atendimento, para fazer realmente a oferta do serviço como previsto nas normativas do sistema único, o CRAS tinha que parar de funcionar naquele dia no município. Hoje, não. Hoje, ele vai ter a possibilidade de ter uma equipe adicional e que essa equipe vai ofertar todos os serviços que hoje é ofertado no CRAS. Porque o CRAS, ele pode, na verdade, ele necessariamente oferta o PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, mas ele também pode ofertar outros serviços da proteção básica, como o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, idosos, adolescentes, enfim, e outras ações. Então, essa equipe volante, ela vai levar todo esse arcabouço de serviços para os territórios longínquos do CRAS, vai trazer acesso. Na verdade, esse é o objetivo do Brasil Sem Miséria, trazer para aquelas famílias extremamente pobres o acesso a serviços públicos. Mas, Socorro, como que vão ser preparadas? Essa equipe que está entrando agora, vamos dizer assim, ela tem um período de adaptação, ela tem que ser preparada. Quem que é responsável pela preparação dessa equipe? Sim, a gente está escrevendo as normativas, a gente escreveu ano passado, na expansão do ano passado, a gente já fez algumas orientações técnicas para o gestor municipal se preparar e se organizar para isso. A gente está contratando consultores agora para fazer um levantamento, uma pesquisa sobre a implantação do ano passado, o que deu certo, o que deu errado, o que pode melhorar, para que essa expansão desse ano realmente seja efetiva. E a ideia nossa, na verdade, as orientações principais que a gente passa é o conhecimento do território que o gestor tem que ter. Ele tem que conhecer o seu território, saber quais são as principais vulnerabilidades, potencialidades, quais os serviços necessários em determinados locais. Então, eu posso me deslocar para um determinado local que tenha uma população idosa gigantesca. E qual o serviço que eu vou ofertar lá? Eu vou ofertar o PAIF e o serviço de convivência para idosos. Numa outra, pode ser uma comunidade que tenha muita criança. Então, o gestor tem que organizar e coordenar a oferta desse serviço conforme as necessidades locais. Lídia, quer complementar em relação às lanchas, preparação, prazo? Então, as lanchas, elas vão ser entregues. Temos um calendário previsto a partir de novembro a entrega das lanchas. Então, o município somente vai receber o recurso de manutenção a partir da efetiva entrega. A marinha fica responsável pela entrega. No momento da entrega vai ter um termo de doação que o prefeito deve assinar e no mês subsequente ele começa a receber os recursos. O prefeito fica responsável tanto pela contratação das pessoas, dos dois piloteiros, né? Então, os piloteiros têm que ter a carteira para poder pilotar a embarcação e também pela manutenção da embarcação, porque tem toda a questão de retirar a embarcação da água, dar a manutenção, manter a pintura. Então, o prefeito tem que se comprometer com essas questões de manutenção da lancha. É um cofinanciamento, né? A questão das lanchas. Qual que é o valor específico? Qual aí? Um valor determinado, já pré-determinado, que seja de responsabilidade do município? Então, nós previmos no valor de sete mil reais, e está previsto já o salário dos dois piloteiros. Nós fizemos uma pesquisa em conjunto com a Marinha e com a Capitania dos Portos dos salários praticados nessas duas regiões e também tem previsto já a manutenção do motor, a manutenção da embarcação e o diesel. Então, esse valor de sete mil por mês, ele já está computado a todos esses aspectos. Quer reforçar alguma orientação, Maria do Socorro? Só dizer que essa é uma estratégia muito importante para o sistema único, principalmente para a Amazônia e para o Pantanal, que a gente verificou recentemente no encontro do Coe Gemas, do Coe Gemas, que é o encontro de gestores municipais de assistência social, a dificuldade de gestão dessa política pública e, na verdade, de outras políticas públicas na região Amazônia, que as distâncias são imensas e o meio de locomoção muitas vezes é fluvial mesmo. A manutenção desses equipamentos é muito caro. muitos municípios no ano passado não aceitaram a expansão da equipe volante porque eles não tinham recursos para manter um barco ou uma lancha que fizesse esse deslocamento. Então, para esse ano a gente está vindo com essa inovação e a gente acredita que vai reforçar muito. Foi muito gratificante para os gestores ouvir agora essa notícia no Coe Gemas, eles ficaram muito felizes e é importante colocar que essa embarcação vai levar a equipe volante dando acesso a serviços essa equipe quando ela chegar no território ela vai ter que ter uma base física ela vai ter que encontrar ou uma escola pública ou algum equipamento público que ela possa se instalar no caso de que naquela comunidade não tenha essa embarcação que a gente está adquirindo agora ela vem com uma tenda super bonita confortável cadeiras então ela vem com uma instalação que a equipe volante ela pode se instalar em qualquer território e atender adequadamente a população acho que é bacana é importante e essa população que vai ser atendida por ser uma população que às vezes está num local mais isolado mais distante mesmo que eventualmente ela não tenha sido ela não faça parte do cadastro ainda assim ela nesse momento em que a equipe a localiza esse cadastramento pode ser feito? sim porque esse é um dos principais objetivos da equipe volante além de ofertar os serviços ela também vai fazer busca ativa para cadastramento no cadastro único daquelas famílias que estão de fora e não só as equipes volantes que vão ser do Brasil inteiro não só as do Amazonas ou do Pantanal mas um dos objetivos da expansão dessa estratégia que é serviços executados por equipes volantes é buscar as 16 milhões de famílias que estão aí na extrema pobreza e que não acessaram os nossos serviços Obrigada Socorro Obrigada Lídia pela participação de vocês conosco Bom, no próximo bloco vamos falar sobre a expansão dos serviços de proteção social especial para tratar deste assunto vai conversar com a gente o coordenador geral Fábio Bruni e lembrando então que você pode participar conosco pelos telefones 61-3799-5863 5864 5867 5868 ou também pelo e-mail tele-arroba-mds.gov.br a gente volta em instantes e aí e aí e aí e aí Amém.